No stand-up de hoje eu peguei uma dica que umas pessoas me deram que é pra que eu me sinta realmente dentro de um bar e que eu interaja com a plateia, me soltarem esse desafio e eu vou tentar ser um pouquinho mais interativo com a minha plateia Roda aí, stand-up at home! Opa, opa, que da hora, que da hora Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que veio Que da hora a presença de vocês aqui mais uma noite Antes de tudo, mais importante, já que é pra fazer humor no bar vamos fazer exatamente o que eu faço no bar Não, não é isso É isso aqui, ó Que que tá me olhando assim? Você não bebe? Deveria beber Eu tá com uma cara melhor Gostou dessa, capitão? Posso fazer isso o dia todo? Eu adoro essa sua frase Tinha um amigo meu que falava ela direto até que ele foi mandado embora E ele trabalhava onde? O que ele fazia? Não, nada Ele só tinha ejaculação pregosa Hoje eu acordei pra fazer humor Vamos lá, gente! Ô sapo, deixa eu contar pra você Você sabe o que que tua família de sapos falou pro Bob Marley? Reggae Ai, tô me odiando hoje É, amigos Essa quarentena tá sendo bem difícil Mas penso assim Talvez essa quarentena tenha sido só um sinal Pra você não voltar com a sua ex Tem gente que tava quase voltando Quarentena chegou E tem gente que tinha encontrado o grande amor da vida Tá vendo? Só às vezes ficar solteiro é um sinal que é bom pra você Ou você só perdeu alguém bem legal mesmo, desculpa A vida não é justa com a gente A gente tá subindo pelas paredes com essa quarentena Tá todo mundo ficando louco Eu tô subindo tanto pelas paredes Que quando a quarentena acabar Eu quero que a crush olhe em mim e fale Venha pra mim, Spider-Man Mas tirando todas as piadas A quarentena com certeza é um lugar onde a gente aprende a conviver melhor com nós mesmos É o momento da gente se amar E de encontrar na gente mesmo Aquilo que tem de mais lindo na vida Que é o amor próprio E escuta um conselho que meu avô daria hoje se ele estivesse vivo A quarentena tá acontecendo E isso é inevitável Mas enquanto é quarentena Lembre-se Nunca foi tão fácil receber nude Aproveita, caras senhores Aproveita da melhor maneira que dê Muito obrigado Vocês foram uma plateia maravilhosa Muito obrigado Obrigado Até a próxima, valeu Astrite